Olá, somos alunos do curso de administração e iremos apresentar o papel do administrador na gestão pública. O administrador público tem um grande desafio para evolução na gestão pública. Desafios como minimizar a burocratização, aplicar as inovações e apresentar lucro social. Na gestão pública, o administrador deve apresentar aos cidadãos o lucro social, ou seja, o cidadão deve perceber nos resultados dos projetos públicos os valores agregados na sua vida social. O administrador público que busca a eficácia, a eficiência e a efetividade é aquele que simplifica e qualifica a prestação de serviços, lutando pela ética e pela moralidade na busca de atingir o lucro social. E para atingir o lucro social, o administrador público esbarra em grandes dificuldades quanto à quebra de paradigmas, como burocratização de processos, políticas públicas descontínua, servidores públicos desmotivados, entre outros. E agora que você sabe um pouco mais a respeito do papel do administrador na gestão pública, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Até logo! Legenda Adriana Zanotto